Um dos problemas maiores que tem aqui é justamente esse, ó. Ela vem do Yorkshire e vem do Silk e o Sky. Ela puxou muito a orelha do Sky, ó. Tá vendo? Tá meio complicado fazer essa carinha. Mas vamos lá. Por conta da pelagem do Sky, que ela é bem mais lisa. Ela puxou muito a cruza do York, é Sky com o Silk. Então, pra fazer uma carinha redonda na pelagem lisa, é complicado. É bem complicado. E o Oxal é um cachorro meio agitado. Então, a nossa opção aqui, quando a pelagem é bem lisa, assim, é a gente tentar no máximo possível. Tá? O que a gente faz depois? Então, vamos focar na carinha. Eu vou aqui uma semi-dentada. Tentar ver como que tá esse pelo, a aceitação da semi-dentada aqui. A aceitação foi boa. Mas não era melhor isso. Tá? Então, vou ter que entrar aqui agora com uma reta. Pra ver qual que vai ser a aceitação. Ela só vai nas imperfeições. Não adianta você ter que mudar uma coisa que não dá pra ser mudada. Você tem que armar e ir direto às imperfeições. Imperfeição. 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 Qual que é o tamanho da areia você já viu? É melhor. Cuidado com a língua. Cuidado com a língua. Cuidado com a língua. Sempre coloco o dedo em cima da trufa. Com a língua. vou dar uma espada de cima para abrir o campo de visão é uma prática correta só que como já fizeram, eu posso deixar para chupê entrando no olhinho então eu venho aqui e dou uma limpadinha vamos criar uma base, qual que é a nossa base? nossa base é a partir daqui, a partir do estoque a gente vai virar redondo eu não preciso tirar tudo da ponta, mas eu deixo redondinho para me dar um gabarito para saber o que eu vou fazer o gabarito feito é imprescindível dominar tesoura mas se você não dominar tesoura, você não pode trabalhar em uma área de vista como eu estou trabalhando, próximos horas e abri, está vendo? então ele já me deu o gabarito, qual que é? vou ter que deixar aqui ó tá? vou fazer o passeio de novo o instrumento é importante, animar o movimento para fazer tem que dominar tesoura, não adianta você deve fazer com a sua cara só pode desistir o cachorro só uma demonstração do que é feito dentro do bointosa é diferente do que você queria fazer em casa ó, aqui embaixo, olha que confusão vou precisar arrumar essa confusão tá tudo muito confuso aqui ó você não sabe que pelo que é no pescoço, que pelo que é no focinho então vamos separar isso então separei sempre usa o que o cachorro tem de mais especioso tá? é a sua audição então a gente usa a audição para chamar a atenção ó, sempre barulhinhos diferentes que correm pelo ar essa tesoura te dá uma proficidade porque se ela pegar pelo ar mais ela não vai cortar é só vai cortar justamente porque sobressai então te dá uma liberdade de você tirar o volume depois você vem pra reto, dando um acabamentinho meu Deus do Deus, seu amor espera que começa um negócio ó agora eu vou ver aqui a subchechão a ligulação da tesoura é muito incendível ó, me fez criar uma falha, tá vendo? vamos acertar isso aqui gente eu vou ver aqui vamos lá eu vou ver aqui ó, tá vendo? . 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 Agora de um lado com a outra parte de cima Dessa parte aqui, a gente já não tem mais o que mexer Tem que criar uma simetria Tá vendo? Antigamente não tinha essa coisa Então vamos ver com a bagunça Que bagunça é essa aí? Olha a língua Bota essa língua pra dentro Nesse lado aqui eu acho que já Vou ter um efeito Então vamos Vamos pilhar